Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.history Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DOS. Hoje eu queria falar para vocês sobre manuais de jogo. Então assim, esse é um vídeo um pouco para os designers, um pouco para os jogadores. Mas assim, uma coisa que é bem peculiar de quem joga jogo de tabuleiro é o manual. Então assim, é um jogo analógico. Então basicamente você às vezes tem um tabuleiro, aquele monte de pecinha e sem ler o manual você não tem a menor ideia de como tudo aquilo ali vai funcionar. Então essa fase de pegar e ler o manual, tem muita gente que gosta de vídeo, gosta de tutorial, mas eu acho que mesmo assim, mesmo você assistindo o tutorial, que muitas vezes tem pequenos errinhos ou deixam de falar de pequenas regras, eu acho que dá para ter às vezes uma boa ideia do jogo, mas eu acho que a leitura do manual é essencial. E como designer eu posso falar que escrever o manual de um jogo é uma tarefa bem difícil, bem complicada. Porque que não só as regras tem que estar descritas de uma forma bem precisa, mas também você precisa que aquilo ali seja explicado de uma forma bem didática. E aí assim, acho que vale algumas dicas, principalmente a gente pegando alguns manuais como exemplo, como manuais de jogos que ficaram claros para a gente, que você gostou. Então assim, eu acho que uma primeira boa prática dos manuais é antes de começar a falar em regra, antes de começar a falar em tudo, a dar uma descrição dos componentes. Muitas vezes, muitas vezes, de preferência bem visual, ou seja, ah, esses aqui são os tiles de tal coisa, essas aqui são as cartas, sei lá, de projeto, essas aqui são as cartas de evento. E aí por quê? Muitas vezes, para você que está escrevendo a regra pode ser claro, mas às vezes para quem está lendo lá, poxa, tile de não sei o que, o que é isso, né? E aí, você, às vezes volta lá, eu faço isso direto, volto lá nos componentes para ver sobre o que ele está falando. Ah, o marcador de andamento, eu falei, onde que é isso? Isso aí é no playmatch, não é? Então eu vou lá olhar qual componente que seria esse marcador de andamento, tá? Então acho que essa descrição dos componentes seria a primeira coisa. A segunda coisa seria dar um geral sobre o jogo antes de entrar no detalhe, né? Então muitas vezes eu vejo assim, por exemplo, você tem o jogo e aí você entra nas regras, comece a rodada fazendo isso, comece o tour, aí você fala assim, mas peraí, onde que eu quero chegar, como é que esse negócio funciona, né? Então eu acho interessante você dar uma ideia geral, né? Por exemplo, o jogo ele se passa em X rodadas, onde os jogadores vão tentar fazer isso com um tal objetivo. E as suas ações vão ser, por exemplo, colocar tiles, ou você andar, ou é uma variedade ali de ações que ele pode fazer, mas são só três por rodada, né? Então assim, essa explicação geral é como se na cabeça da gente montasse um esqueletinho de como que o jogo funciona. E aí quando você vai lendo as regras mais detalhadas, você vai preenchendo ali aquele esqueleto com o seu entendimento sobre cada parte, né? Mas aí, por exemplo, você já olha o esqueleto e você já sabe, ó, o esqueleto aqui de uma pessoa, um esqueleto de um cachorro, um esqueleto, sei lá, de um peixe, né? Porque aí você já tem uma ideia mais ou menos do que esperar daquilo ali. Muitas vezes é complicado, né? E eu acho que alguns manuais pecam nisso, que começam falando muito detalhezinho, já começa no detalhe, né? E você não tem uma ideia geral de como que o jogo funciona pra poder ir criando a sua compreensão daquilo ali. Tá? É... E aí pra finalizar aqui, dicas aí pra escrita de manual, Eu acho que uma que nem precisava falar aqui, que é boa, são os exemplos, né? Então, ah, explicou uma regra, às vezes que é um pouquinho mais complicada, né? Dá um exemplo, tá? Olha, é, você, quando você jogar uma carta assim, com uma carta assado, elas somam o poder mais um. Ou então, ah, toda vez que você, por exemplo, jogar uma carta com, por exemplo, Ah, quando você jogar uma carta do tipo X, você não pode jogar em sequência uma do tipo Y. Dá um exemplo que pode, um exemplo que não pode, né? Isso tudo aí ajuda a compreender melhor. Nada como um exemplo concreto da regra, tá? Às vezes é complicado ter que ficar decifrando isso daí, tá? Então, deixa aí pros meus amigos jogadores aí, o dever de casa de tentar observar isso aí nos manuais, né? Ou seja, você gostou de um manual, o que que ele tem que fez você gostar? Ou você não gostou, o que que ele... É... O que que faltou ali pra que ficasse mais claro, certo? Então, um abração, deixa aí nos seus comentários e até o próximo vídeo.